Sessenta e cinco policiais penais de Minas Gerais atuam em Porto Alegre e região metropolitana. O diretor-geral penitenciário da corporação detalha a operação. Por causa da falta de segurança no Rio Grande do Sul, devido à tragédia que acomete o Estado, a Polícia Penal de Minas Gerais envia trinta agentes penais para reforçar os presídios da capital Porto Alegre e também das cidades do entorno. No comboio, servidores estaduais também embarcam com quase cinco mil litros de água potável. Eles se juntam a outros trinta e cinco policiais militares e vinte e oito bombeiros enviados anteriormente pelo governo estadual. Quem detalha é o diretor-geral do departamento penitenciário da Polícia Penal, Leonardo Badaró. Nós vamos assumir alguns postos em unidades prisionais daquele Estado em apoio àquelas unidades que se encontram alagadas, ilhadas e até mesmo os servidores do sistema prisional de lá que tiveram suas perdas, inclusive de casas, veículos. A gente levou aproximadamente 4.500 litros de água no ônibus para apoiar toda a população que se encontra com o tamanho de necessidade no momento lá. A gente sabe que falta muitos alimentos, é uma escassez de outros itens e insumos e, de fato, está despertando a criminalidade lá no Rio Grande do Sul. Como é que a Polícia Penal vai atuar por lá? Quais os principais desafios? Nesse primeiro momento, o secretário daquele Estado entendeu ser pertinente um apoio nas unidades prisionais, que também já é uma forma de combater eventuais sinistros no âmbito externo. Repórter Clever Ribeiro